Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre decisão de compra, né? As pessoas precisam tomar a decisão de compra e como que existem hoje artifícios, né? Já existe há muito tempo, na verdade, né? Mas vamos estudar os artifícios que ajudam as pessoas a tomar a decisão de compra. Se você tá vendo esse vídeo agora, esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que a gente tá fazendo sobre psicologia do dinheiro. Isso mesmo, pra você entender as lacunas que ficam na nossa mente sobre entender um pouco mais sobre o dinheiro. Eu sou Giovanni Coelho, sou especialista em price, lucratividade e tributação. E vamos lá, vamos direto pra prática. Decisão de compra. Você sabe que as pessoas, quando elas ficam na dúvida, elas não tomam a decisão. Elas ficam na dúvida, postergam a decisão. E aí, o que que acontece? Existe um mecanismo, que a gente já falou em outros vídeos, que é a relatividade. A relatividade pode ajudar as pessoas a tomar diversas decisões. Então, vamos entender uma coisa. Exemplo aqui, um. Numa hamburgueria, tinha um grupo, um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas foi apresentado o seguinte cardápio. Um hambúrguer de 200 gramas, 250 e 300 gramas. O que que aconteceu com o pessoal, com esse primeiro grupo que fizeram os pedidos? A maioria pegou o pedido de 250 gramas e sentiram-se satisfeitos. Então, pegaram hambúrguer de 200, 250 e 300. Então, escolheram o meio. O meio aqui, ó. O meio que foi escolhido de 250 gramas. E todos ficaram satisfeitos. Beleza. A maioria, tudo bem. Ficou satisfeito. Depois, com outro grupo, criou-se outro cardápio. Fizeram o quê? Em vez de começar com 200, começou com 250 gramas. 300 gramas e 350 gramas. Por incrível que pareça, as pessoas não pegaram de 250 dessa vez. A maioria pegou o de 300. Então, por exemplo, se a pessoa viu ali, ó. Um pum pá. Pega o do meio. Se você quer vender uma televisão de 50 polegadas. Muitas vezes você põe a de 55, né? A de 47. E a pessoa, a maioria das pessoas, escolhe a do meio, né? Então, por exemplo, você põe essa aqui muito mais cara. Essa aqui quase igual ao preço. Você vai falar, peraí. Vou comprar essa daqui, tá? Então, existem esses meios de relatividade para a pessoa escolher e tomar a decisão de compra. Vamos continuar aqui. Sopa. Giovanni, o que que sopa tem a ver com decisão de compra? Vou mostrar para você que as pessoas, né? Tem uma decisão, para tomar uma decisão, de ficar satisfeitos. Como é que foi feita a experiência? Pegaram, puseram várias cubas, aquela cubinha, né? De sopas. E aí, todo mundo foi tomando sopa. Para certas pessoas, tinha embaixo da cuba pequenos canudinhos. Cada colher que a pessoa tomava era inserido um pouco mais de sopa, né? Então, o que que aconteceu? A maioria das pessoas, olha só que loucura, hein? E tinha um tempo lá, né? Foi determinado um tempo. Um tempo que dava para a pessoa tomar a sopa inteira. Então, todo mundo que tomou a sopa, a cuba de sopa e zerou ela, se sentiu satisfeito. Mas essas pessoas onde estavam sendo inseridas mais sopas, então, ela tomou mais do que uma cabaça de sopa, né? Mais do que uma cubinha ali de sopa. E mesmo assim, ainda tinha a sopa indo ali dentro da vasilha. E você acredita que elas não se sentiram satisfeitas? Por que que elas não se sentiram satisfeitas? Porque ela teve a impressão que não tomou tudo. Olha que loucura. Ela tinha tomado mais do que a maioria e não se sentiu satisfeita. Como o cérebro engana, né? Como o cérebro engana. E depois, um último exemplo aqui para você, né? Que a pessoa toma decisão baseada na relatividade, naquilo que ela percebe. Pérola negra, né? Há muito tempo atrás, né? Um comerciante de pérolas tinha pérola negra. Mas só que ninguém dava valor, até porque tinha muita pérola negra, mas era pouco conhecida. E ninguém dava valor para a pérola negra. E aí ele falou, como é que eu faço para essa pérola negra? As pessoas compraram. Conversou com um amigo da joalheria e esse amigo colocou um anel, uma corrente, né? Um colar com pérola negra do lado de uma safira. Olha só. Safira, que é um material muito caro, né? Você colocou a pérola negra ali do lado. O que aconteceu nesse momento? As pessoas tiveram uma percepção da pérola negra e o preço do produto, da pérola negra, valia nada. Começou a valer muito mais caro do que antes. Por quê? Uma joalheria conseguiu fazer isso. Só colocando o produto perto de algo muito caro. E as pessoas valorizaram a pérola negra. Depois foram descobrindo, descobrindo, descobrindo e o preço caiu novamente e voltou tudo ao normal, tá? Então, as pessoas hoje, você tem que entender que as pessoas usam a relatividade com comida, com joias, né? Então, até com alimentos, né? Então, a pessoa usa a relatividade também com o dinheiro. Isso que eu quero te mostrar. A relatividade para tomar decisão de compra existe. Então, você tem que ajudar as pessoas a tomar uma decisão de compra. Se você põe ali uma série de shampoo, todos os shampoos para vender na gôndola, todos o mesmo preço, o que vai acontecer? As pessoas ficam confusas e vão falar, qual que é o melhor shampoo? Qual que eu compro? Na dúvida, você fez o cliente desistir e ir embora. Agora, se você põe um shampoo mais caro e o outro mais barato, você indica para o cara escolher aquele ali do meio, né? Então, você ajuda o cliente a tomar decisão. Então, pense nisso na hora de precificar. Pense isso na hora de montar o seu negócio, a sua estratégia de precificação. E também para você entender como que as pessoas funcionam. Senão, você acaba não vendendo o produto, tá bom? Então, essa é a minha dica para você aí. Se você gostou desse vídeo, dá um clique aí, dá um joinha. Comenta aqui o que você achou, comenta e marca outras pessoas, compartilha. E outra coisa, se inscreve no canal para receber muita notificação sobre conteúdos interessantes como esse, tá bom? Então, a minha ideia é ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre dinheiro, sobre precificação, lucratividade, tributação, toda essa parte aí. Então, vamos lá? Um grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.